Você não sabia não? Então deixa eu te contar, aqui na Islândia, sim, nós temos um mercado super popular. Agora, o super popular que eu estou te contando, não significa que o preço é desse tamanho não, tá mulher? O super mercado em questão é esse aqui, ó, bônus, esse mesmo que tem um porquinho na porta. Esse mercado reza a lenda que é o mais barato, comadre. Tem sim um certo desconto, você encontra alguns produtos mais em conta, agora barato, barato, mesmo que na Islândia não tem não, mulher. Tudo aqui é caro, principalmente quando se fala de comida. Mas a gente não pode viver sem comida e nessa segunda-feira eu preciso de supermercado. E aí eu vou nesse mais popular que é mais em conta, né? E agora eu vou decidir uma bolsa pra eu ir, eu acho que vai ser essa bolsa aqui, que eu amo, né? Inclusive eu já falei dela, né? Das minhas bolsas de praia e supermercado que eu adoro. Mas foca no supermercado. O segredo mesmo é o que tem lá dentro, comadre. É o que tem lá dentro que você vai ver. Que loucura que é o supermercado aqui da Islândia. Esse supermercado tem umas coisas super interessantes que eu tenho certeza que no seu supermercado aí não tem. Se tiver, você me conta em desafio. Joane, eu já estou tirando dentro dessa bolsa. São os acuchuados, são aqueles enchimentos de almofada que eu deixo pra bolsa não perder o formato, tá? Eu contei tudo isso no vídeo, tá? Essa daqui é do Christian Lambottin, Labotão, Labotão. Agora não importa a gente falar o nome direito, né? Agora o que importa aqui na Islândia é você levar as suas sacolas de compra, tá? Não esquece de levar não, porque é super bom, tá? Essa aqui é da sacola do supermercado. Esse supermercado aqui é mais caro, mas eu não vou não, tá? Onde eu comprei essa sacola aqui? Eu vou no mais em conta, né? Daí, comadre, a gente leva sacolas, porque senão você vai ter que comprar sacolas lá, né? E agora, claro que a gente não pode ir no supermercado sentar assim arrumadinha, bonitinha, né? Já que eu vou toda a basiquinha, eu vou aproveitar e vou colocar uma joiazinha pra gente chegar lá assim, sabe? Se sentindo mais amada, né? E uma outra coisa que eu preciso levar também, ó, é a carteira. Porque se a gente chega no mercado sem dinheirinho, a gente não consegue comprar nada, né, mulher? Outra coisa, óculos, né? Eu preciso levar aqui as moedinhas que eu tenho aqui, porque eu vou levar em outro lugar. No caminho eu vou estar te contando, porque senão esse vídeo vai estar enrolado pra caramba, né? E para essa missão, mais do que é impossível, eu vou levar uma câmera pequena, porque quando a gente grava na rua, a gente tem que ser bem discreta pra respeitar os direitos das pessoas. Porque a gente não pode pegar câmera e sair jogando na casa de todo mundo. Não é isso, comadre? Então vai clicando em gostei aí e vai curtindo. Porque se você gostar muito, eu vou levar você num supermercado bem diferente aqui na Islândia, certo? Então vamos lá pra esse supermercado super popular aqui da Islândia, tá? Clica em gostei, comadre. Vem comigo, para de cair. Vem logo. Bora lá no supermercado. Vem cá. Uma coisa que você vai encontrar sempre aqui são flores, logo na entrada. E as flores aqui são caras, tá? Não são baratas, não. Fiz que eu compro poucos. Ó, tem a opção de pegar um carrinho ou pegar essa cestinha. Eu vou de cestinha mesmo. Sempre tem, comadre. Sempre, 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 sempre. O que eu quero mesmo te mostrar é isso aqui, ó. Tá vendo essa coisa toda grande aqui? É uma geladeira, comadre. A gente tem que entrar dentro da geladeira pra poder pegar os ovos assalados, legumes, os frios. Então vem cá comigo que eu já vou pegar isso aqui, ó. Ovos. A gente precisa, né? Mesmo aqui na Islândia, a gente tem que, ó, confirmar tudo se os ovos estão bons nas caixas. Porque, se não, você pode levar ovos quebrados. Vou colocar aqui no cantinho. Vamos lá, que mais? Abóbora. Ai, couve. Olha, a gente encontra couve aqui. Também você tem que... Ah, ela tá amarela do outro lado. Vamos ver. Não tá boa a couve. A couve a gente vai pular. Deixa eu pegar uma couve flor pra gente fazer alguma coisa. Cadê o nosso salsão? Salsão, cebolinha. Quero salsão. Ah, acho que eu vou ter aqui em outro mercado. Não tem. Olha, não tem o salsão. Tá super em modo. Vou ter aqui em outro mercado. Então vai ser duas visitas que nós vamos fazer. Então, peraí. Deixa eu pegar. Já que não tem a couve, tem. Preciso de encontrar isso aqui, ó. O espinafre. Espinafre. Limão. Tá vendo? Olha, aqui dentro dessa geladeira imensa nós temos as carnes. Olha, aqui fica os frangos, os porquinhos, os carneiros, os peixes, tudo, frio, leite, queijo. Enfim, tudo fica dentro dessa imensa geladeira. Olha que interessante. Tá vendo que geladeira gigantesca é essa? Nós temos duas geladeiras grandes. É a geladeira de frios e a geladeira dos legumes. Vamos lá, ó. Tá vendo, ó. Uma grande. Vamos entrar na outra pra você ver. Olha só. Obrigado. Ó, leite, legumes, tudo. Só que esse mercado hoje, infelizmente, não tá bom o preço, não. As coisas aqui não tá legal, não é o preço, os legumes, os frios, não tá bom. Vou ter que ir em um outro mercado, comadre. Não vamos encontrar nada não, viu? Duas geladoras imensas. Vai ter que ir no outro, não tá bom aqui não. Vamos lá, meu irmão. Ai, como dona de casa sofre, como dona de casa sofre, meu pai, comadre. Esse mercado aqui, o Baratex, não tá bom não, mulher. Não tem o nosso salsão, a salada não tá boa. Eu olhei o peixinho também, não tá ruim. Mas eu mostrei pra você aquela geladeira imensa que o supermercado aqui tem, mulher. Você viu? E o Joaninha não deu pra comprar nada, ó, mulher. O que consegui comprar foi só pra passar no caixa. Foi o espinafre, 10 ovinhos. Não é nem uma dúzia que tem aqui, tá? E ó, isso aqui, ó. Um couve-flor pequenininho. Só pra poder. Ai, vamos lá no outro. O outro é um pouco mais caro, mas tem uns legumes bem melhor do que esse, né? Não tem como, mulher. A gente tem que... Ai, fica aí, ó, ligada. Porque, ó, comadre, eu vou num lugar pra gente comprar um negócio que eu não vivo sem. Tá joando. O que que é isso, leite? Comadre, eu não tomo leite. Eu já te contei que eu não tomo leite. Para com isso aí. Até eu tentar colocar o cinto de novo. Vamos lá no outro mercado comigo, mulher? Vamos porque... Ai, nem sei. Nem sei, nem sei, nem sei. Como vida de dona de casa é difícil, né, comadre? Nossa, como a gente sofre. Como a gente sofre. Então, vamos lá. Ai, o moço aqui também do lado, no caminhão. Esse caminhão, de tudo quanto é lugar que a gente vai, ele fica assim, ó. Complicado na vida, hein, minha senhora? Fica direitinho aí. Hein? Ainda bem que o outro mercado é aqui do lado. Ai, minha garrafa caiu com madeira, coisa difícil, né? O outro supermercado é esse aqui, ó. Fiar da Cui. Que a gente vai comprar. Ainda não é uma vez que a gente consegue encontrar nossos legumes, né? Porque o outro a gente não conseguiu. Difícil, né? Olha, nesse outro aqui, a geladeira é igual dos mercados comuns, tá vendo? Elas estão lá no cantinho, não é como aquele outro que a gente entra lá dentro e fica passando frio o tempo todo. Tudo fica nas prateleiras com as geladeiras abertas, tá? Ai, achei aqui, ó, nosso salsão. O Márcio aqui salva a vida. Espero que eu consiga encontrar um... Ai, encontrei. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, dá um... Nossa, feio o salsão. Só... Vou levar só dois. Preciso de limão também. Vou levar um brócoli, já que... Quando eu levei no outro, um brócoli. Eu tenho cebola, tenho alho, tenho tudo. Quero limão. Olha aqui, ó. O limão é do Brasil. Interessante. Só que tá feio. Mas é o que tem pra hoje, né? Limão brasileiro feio. Olha, uma outra coisa interessante desse supermercado aqui, o mais carinho, é que a gente encontra os... Os peixinhos, as carninhas, tudo assim a granel, tá? É só pegar a peixinha, essa daqui, e esperar que a moça atende a gente. Eu acho que hoje eu vou de bacalhau mesmo. Eu ia comprar salmão, mas na casa não tem tanto salmão na geladeira. Não dá, hein? Vai. E eu... Tu vai, peça. Madre, deve ser mal de segunda-feira, mulher. Também, tá tudo ruim nesse supermercado, mulher. Que coisa agora que não tá ruim é o preço. Eu gastei 10 mil coroas islandesas nesse supermercado agora. Eu tô assim, ó, passada. E, ó, eu não comprei nada não, tá? Comprei dois salsão, maço de salsão, que tá mais ou menos no truque. Queijinho, que eu gosto muito. Esse peixe aqui, que é o arenque, que eu comprei pra gente fazer pro Santar. Um botão desse aqui de Blue Bellies, né, que a gente ama. O nosso brócolis pra fazer pro jantar. O limão brasileiro, que tá ruim demais, mulher. Comprei só quatro, que só dá pra amanhã mesmo. Turmeric, que a gente não fica sem, que é o açafrão da terra. Três maçãzinhas, que eu misturo no suco do salsão pra dar um saborzinho que ninguém é obrigada. Aí, comadre, minhas vitaminas que acabou. Acabaram. Quer dizer, algumas delas. Daí eu lembrei, ah, eu preciso de comprar, que era o CQ10, que é muito bom. E o turmeric também em cápsulas. Que aí, se o caso você quer, eu faço um vídeo pra você depois, tá? E como a gente não é obrigada, eu comprei uma coisa pra dar uma pisada. Ai, mulher, tô pisando na minha dieta. Eu já tô de jejum até agora. São duas horas da tarde. Só tomei o suco de salsão, não comi nada. Fiquei vendo um monte de guloseimas lá. Comprei isso aqui, uma barrinha de cereal. Ai, comadre, vou comer, tá? Tem um pouco de mel, tem alguma coisa assim. É isso. Então, mulher, vamos lá agora atrás disso aqui, ó. Que eu vou te mostrar o que eu compro. Não é leite não, tá? Vamos lá comigo. Nossa, deixa eu comer isso aqui. Só uma pitadinha. Tive que dirigir uns cinco minutinhos pra eu chegar aqui no centro do bairro, do centro da cidade do meu bairro, comadre. Que não tem, assim, nada. Quer dizer, pelo menos não tinha. Ai, eu tinha que ter entrada ali naquela rua de trás. Bom, mas é que dá sim pra eu entrar e estacionar aqui no canto e andar um pouquinho a pé. Pelo menos eu te mostro alguma coisa, né? Olha aqui uma pracinha que a gente tava tomando sorvete um dia desse. E, ó, a Islândia tá maravilhosa esses dias, mulher. O sol tá aqui, ó, tá rachando. Tá, sim, sentindo calorzinho. Mas lembra, é a Islândia, então sempre vamos sentir aquele friozinho, tá? Eu tô dirigindo e falando ao mesmo tempo. Ô, meu pai, o que a gente não faz pra mostrar pra você essa cidade? Maravilhosa, ó, que é a Islândia. Vamos lá, deixa eu achar o estacionamento agora. Esse aqui é o centro do meu bairro, comadre. Tem promoção. Nossa, 70% nos vestidinhos ali é de chorar, hein? Mas vamos ali. Porque, ó, aqui os carros param, tá vendo? Como que é bom. Olha! Olha, olha que blazer bonito, 70%. Parece que fosse rosa, eu nunca queria. Aqui está o lugar que eu quero comprar lá. O meu negócio. Eu não gosto de sair das lojas com esse sentimento. Não gosto, mulher. Eu comprei uma garrafa dessa, com dois copos, disso aqui, por 500 corões irlandeses, semana, sábado, agora. Hoje eu fui lá, dava 850, eu não saí de lá sem entender. Pior que eu não perguntei, que eu estava querendo gravar pra mostrar pra você. E, Joaninho, ninguém tem a garrafa, comadre. Isso aqui é kombucha. Eu sei que dá pra fazer em casa, só que eu não tenho aquela panqueca Scooby, né? Não tenho pra fazer. Então eu vim comprar assim, de vez em quando eles mudam os preços assim, do nada, na nossa frente, né? Agora, eu aproveitei e comprei uma garrafa, aproveitei e comprei outra aqui de Rababara. Tá a gente tomando quando a gente vai falando. É o seguinte, né? Eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar nessas comprinhas de supermercado hoje, né? Lembrando que esses supermercados são os populares aqui da Islândia. Isso não significa que os preços são tão mais baratos, não, tá? Que não é, não. Muda, às vezes, alguns centavos, né? Você vê, meu kombucha, eu acabei pagando 300 coroas irlandesas a mais. Mas é o que tem pra hoje, deixei pra casa agora. E você aí, eu que veio até aqui no vídeo, clica em gostei e comenta, né? E me ajuda a chegar aos 300 mil inscritos, porque eu só dependo de você, comadre. É você me ajudando aí, eu te ajudando daqui. Caso você queira, eu faço um vídeo detalhadamente falando desse chá aqui, mesmo sem fazer dentro de casa, né? Se algum dia eu conseguir o Scooby, que é aquela panqueca, que é uma bactéria que faz o chá, eu falo pra você como é que faz, certo? Agora, pra você ter uma ideia do sabor disso aqui, parece um refrigerante, tá? É bem gasoso, assim, muito bom. Sem açúcar, tá? Apesar da bactéria tomar açúcar. Como eu falei, eu teria que explicar. O que você tem que entender agora, que isso aqui faz bem pra saúde. Se a Joaninha toma, porque ela é fit. Brigadeira, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.